Fala pessoal, Will Meira aqui e a gente tem notícia daquela missão da Kelly que vazou lá atrás no mês de maio e a gente vai comentar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos conferir. As missões single player do Evil Dead Game tem sido muito queridas pela comunidade. A gente sempre vê nos fóruns internacionais ou nas redes sociais do jogo a galera pedindo por mais missões. Porém, dessa vez a gente tem uma notícia triste para quem estava esperando a missão da Kelly. A Raquel Conejo, que é uma das ilustradoras do jogo, ela faz uma daquelas ilustrações incríveis que a gente encontra no menu de técnicas. Ela confirmou para a gente por meio do Twitter dela que a missão da Kelly, que tinha vazado em maio, foi cancelada. Ela comentou que trabalharam por meses nessa missão e que ela deu todo o amor e afeto dela, mas apenas ontem ela descobriu que foi cancelada e decidiu postar as imagens como um tributo para essa missão. Depois que ela publicou isso, começou uma enxurrada de comentários no post dela. Ela até começou a responder algumas pessoas, eu estava acompanhando, porém ela decidiu deletar o tweet. Mas se você é um dos amantes de missão single player, pode ficar tranquilo, porque a Raquel também comentou, respondendo a um dos usuários, que atualmente ela com a Saber está trabalhando em missões inéditas para o Evil Dead Game. Então é provável que a Saber não gostou dessa missão da Kelly, ou então erraram o time e decidiram arquivar essa missão. Com base nessas informações, é muito provável que aquela missão do Henry que vazou lá atrás também pode ter sido cancelada. Isso porque a gente já teve o capítulo do War of Darkness, que é onde tem o Henry, e não chegou essa missão no capítulo. Ficaria meio desconectado lançar uma missão avulsa para o Henry agora, mas sobre essa missão do Henry a gente não tem nada confirmado. Uma coisa que eu tenho observado, inclusive o Pixel Z, que é um streamer parceiro da Saber, tem comentado também nas lives dele, é como que algumas coisas tem chegado com o tom meio que atrasado ou adiantado no Evil Dead Game. O demônio que a gente recebeu agora, por exemplo, é do filme War of Darkness, e esse capítulo tinha chegado anteriormente no mês de julho. Ou seja, faria mais sentido ter lançado esse demônio em julho do que agora em setembro. A Mia e o David, por outro lado, foram adiantados. Lembrando que isso, gente, não tem confirmação, tá bom? A Mia e o David estavam sendo programados para serem lançados no final do ano, e agora em setembro a gente receberia a DLC da série Ash vs Evil Dead. Mas por algum motivo eles lançaram a Mia e o David primeiro, juntamente com o demônio que, teoricamente, chegaria em julho. Ressalto, isso é o que a comunidade tem comentado, a gente não tem confirmação dessas informações. Bom, o próximo conteúdo que a gente vai receber dentro do jogo vai ser agora em outubro, que é a skin Ash Savini. Essa skin foi lançada originalmente na edição de colecionador do jogo, porém depois da comunidade muito pedir mais dessa skin, eles refizeram uma versão 2.0 dessa skin, venderam com uma camisa, e quem já comprou na pré-venda vai receber a camisa com o código da skin. Eu só espero que ela não atrase. E galera, um recadinho, acabei de criar um Discord pra gente aqui no canal, o link tá na descrição, entra lá pra gente jogar junto, pra gente comentar as novidades do jogo, eu tô aguardando por você. E sobre o tema desse vídeo, por favor me responda, você gosta de missão single player? O que você acha que poderia aprimorar nas missões? Deixa seu comentário aí que eu vou responder todo mundo. Bom, esse é o vídeo, até a próxima, deixa seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e até mais!